Seja bem-vindo ao vídeo podcast da Tudologística. Sou Mário Alonso e junto a minha equipe queremos te colocar em contato com os nossos clientes. Eles são os verdadeiros protagonistas desta indústria, apaixonados pela logística, transporte e comércio exterior. Este programa é patrocinado pelo Guia Logística, uma rede de especialistas ao seu dispor. Bom dia Marcos, tudo bem? Bom dia Luciano, tudo em ordem? Que bom, que bom Marcos. Bom, primeiro eu gostaria de te agradecer justamente por esse momento com a Tudologística e Comércio Exterior. E, bom, para quem ainda não te conhece, eu gostaria de saber e transmitir para todos os nossos telespectadores quem é o Marcos. Bom, o Marcos é uma pessoa que, desde pequeno, sempre gostou de números, de resolver desafios. Desde a época de escola eu sempre fui muito curioso do ponto de vista de matemática, esse tipo de coisa. Desde pequeno eu sempre falei que queria ser engenheiro, cientista, esse tipo de coisa. Então, eu venho trabalhando com números e com desafios desde pequeno. Do ponto de vista pessoal, estou com 52 anos agora e já trilhei várias frentes diferentes de trabalho na minha carreira. Então, eu já trabalhei em fábrica, como supervisor de produção, já fui gerente de produção. Eu já trabalhei como funcionário público, prestando serviço. Já trabalhei com desenvolvimento de produto. Quer dizer, eu já fiz uma série de coisas diferentes. E, depois que eu conheci a consultoria, eu falei, opa, agora eu me encontrei. Porque essa questão de sempre gostar de desafios novos, sempre gostar de aprender muito, é muito a cara da consultoria, né? Eu costumo dizer que a consultoria, você não tem constância, você não tem repetição. Cada projeto é um projeto novo, cada dia é um desafio novo, clientes novos, áreas novas. Então, você está sempre aprendendo e isso é muito bacana. Que bom, que bom, Marcos. Bom, na verdade, é interessante ouvir a sua opinião e conhecer mais, né? Justamente, eu gostaria de perguntar uma próxima pergunta. Principalmente, qual você acha que são os principais desafios que existem hoje na supply chain? E como a Amoeba, justamente, atua neste setor? Tá, bom, deixa eu... Para quem não conhece a Amoeba, que, de repente, você fala... A Amoeba, vocês outros não. Então, vamos lá. A Amoeba é uma empresa de consultoria especializada em logística, né? Nós somos uma empresa multinacional. Estamos aí em mais de 20 países. Atuamos em mais de 40 países. E... Especialistas em supply chain, né? Então, tudo aquilo que tem a ver com supply chain está no nosso métier. Respondendo mais diretamente à sua pergunta, o supply chain, na verdade, ele é uma disciplina bastante ampla e você tem empresas em diferentes graus de maturidade. Então, quando a gente fala de logística e supply chain, nós estamos falando, por exemplo, de estratégia de distribuição. Então, como é que eu tenho que distribuir meu produto? Onde tem que estar o estoque? Eu tenho que estar próximo do cliente? Eu tenho que ter um CD regional? Eu tenho que ter um CD centralizado? Onde que eu tenho que produzir isso? Então, nós estamos falando de estratégias de distribuição, mas estamos falando também de todas as questões técnicas. Então, por exemplo, se eu tenho que ter um CD central para armazenar todos os meus produtos, como é que vai ser o layout disso? Que tipo de equipamento eu vou colocar dentro? Como é que tem que ser a operação? Então, todo o dimensionamento da operação para fazer com que você consiga realmente abastecer a sua supply chain. E mais que isso, tem toda a parte que a gente costuma chamar de operacional, change management. Porque qualquer mudança na cadeia de abastecimento não é simplesmente colocar um equipamento, colocar um CD novo. Tem toda uma mudança de mindset. Tem todo um condicionamento por trás de forma de pensar. Então, como que você vai desenvolver o seu SNOP? Como é que você vai fazer o planejamento da operação? Como é que isso vai funcionar junto com os seus fornecedores e junto com os seus clientes? Então, toda essa integração tem que acontecer para a supply chain ser efetivamente de sucesso. E aí, você perguntou o que você acha de como é que está o mercado de supply chain. Hoje em dia, a gente vê o mercado de supply chain, principalmente aqui no Brasil, que eu tenho mais contato. Apesar de a gente ser uma empresa internacional, o meu chefe é um argentino, o meu CEO é um alemão. Então, a gente está sempre muito em contato com o que está acontecendo no mundo. Mas, especificamente aqui no Brasil, a gente vê empresas com um grau de maturidade muito grande. Então, empresas grandes que têm equipe própria de logística para desenvolver soluções, para, inclusive, colocar novos conceitos no mercado. Então, você vê alguns players muito importantes. Não vou ficar fazendo propaganda dos outros aqui, mas você tem muitos players bastante importantes que têm uma equipe própria de desenvolvimento de logística. Ao mesmo tempo que você tem outras empresas que são de médio porte ou até de grande porte, que não estão no mesmo grau de maturidade. Então, nós somos frequentemente contratados, por exemplo, para estudar. Olha, o meu mercado no Nordeste, eu estou perdendo o mercado porque eu não consigo atingir meus clientes. O que eu preciso fazer? Tá bom, mas, espera aí. Eu não conheço o seu mercado, eu posso te ajudar do ponto de vista logístico, o que poderia melhorar o nível de serviço, atendimento a clientes, esse tipo de coisa. Mas, efetivamente, o mercado eu não conheço. Então, tem muita empresa que sabe exatamente o que quer, tem muita empresa que ainda não tem muita certeza do que precisa fazer, e tem empresa que realmente tem um background muito forte de logística, profissionais muito fortes, muito bons de logística. Mas, é que eu te disse, o mercado é muito dinâmico e ele é muito... Tem um pouco de tudo, né? Tem empresas grandes e pequenas em diferentes graus de maturidade. Então, hoje, se você me perguntar como está o panorama do supply chain no Brasil? Olha, a gente vê muita coisa bastante mais avançada do que a gente tinha 10, 20 anos atrás. A gente vê conceitos muito mais avançados, principalmente nesse período de pandemia. A gente vê e-commerce com uma série de conceitos novos. Gente falando em dark store aqui no Brasil, que a gente não ouvia falar 10 anos atrás. A gente vendo conceitos que não são tão novos assim, por exemplo, das lojas express, mais próximas dos clientes, e que até 10 anos atrás a gente só ouvia falar na Europa. Então, o mercado está amadurecendo gradativamente, mas tem gente que anda rápido e tem empresas que andam não tão rápido nesses conceitos. Então, tem um pouco de tudo no mercado. Interessante, interessante, Marcos. E que importante mais nesse momento, né? Como a logística acaba sendo tão significativa, né? E falamos um pouco das empresas. Eu gostaria de saber, dentro dos cases de sucesso que vocês têm, qual seria o mais significativo? Você gostaria de compartilhar algum deles? Olha, eu sei que não é bem a resposta que você queria ouvir, mas do ponto de vista da consultoria, nós temos uma linha de confidencialidade muito forte com nossos clientes. Isso é importante. Então, alguns clientes nem nos permitem dizer que a gente teve contato com eles. Eu tenho alguns contratos de confidencialidade para 10 anos, algumas coisas assim, mas a gente já teve trabalhos bastante importantes, muito grandes, que eu até posso citar aqui, porque a gente teve autorização para até publicar na imprensa. Por exemplo, o pessoal da BRF, que nós fizemos o CD automatizado lá de Rio Verde, fizemos o CD automatizado de Imbu. Então, é um projeto que começou desde o conceito, na época perdigão ainda, né? Chamando a gente e falando, eu tenho um problema que eu não sei como resolver. E aí nós desenvolvemos o conceito, implantamos a solução, fizemos todo o desenvolvimento, implantamos junto com os fornecedores e no final entregamos a obra funcionando, né? Então, seria um case que a gente sempre cita aí de... Sucesso. De bastante sucesso, do ponto de vista de tecnologia, implementação, tudo isso. Mas nós temos atuado em... Temos vários projetos muito bons no segmento de indústria farma, indústria automotiva é bastante importante para nós aqui no Brasil. Do ponto de vista varejo, a gente tem feito muito projeto de... Aí mais estratégico de o que fazer para conseguir roubar mercado do meu concorrente. Então, eu quero chegar mais rápido, eu quero chegar mais próximo, eu quero diminuir meu custo logístico. Então, a gente tem feito muito projeto desse nível para a indústria de varejo. A gente tem trabalhado, além dessas indústrias, a gente tem trabalhado bastante para a indústria química. E um ponto que eu costumo colocar como bastante importante, que a gente tem crescido bastante nos últimos anos, é a internacionalização dos projetos. Eu tenho trabalhado muito mais fortemente com meus pares regionais, Latam, por exemplo. Porque eu sou responsável pela operação da Amiba aqui no Brasil. Eu tenho um par no Chile, outro no Peru, outro na Colômbia, outro na Argentina. E a gente tem trabalhado cada vez mais em conjunto para atender clientes do ponto de vista regional. Então, não é só o que eu faço com o meu mercado do Nordeste e do Brasil. É o que eu faço para trazer produtos dos Estados Unidos e da China e atender melhor a América Latina. Então, eu tenho que ter um hub internacional, eu vou entrar em cada país individualmente, como é que eu resolvo esse problema do ponto de vista taxis, transporte, tudo isso. Então, a gente tem feito muito trabalho, principalmente para empresas que a gente costuma chamar de fast moving, né? Então, produtos de limpeza, alimentação, etc. A gente tem feito bastante trabalho nesse tipo de projeto de estratégias regionais de como atingir o mercado. Nossa, bem importante justamente, né? Como para poder, de alguma forma, se projetar e se expandir. E, com certeza, vocês, tendo tanto essa atuação internacional, estando em vários países, com certeza, podem dar um olhar diferente, né? E eu acho que isso ajuda muito a todos os países, né? Sim, é porque... Desculpa até te interromper, porque uma coisa que a gente sempre fala é Ah, puxa vida, a Amiba é uma empresa internacional. Então, não é só o fato de ser internacional. A questão é... Abstraindo um pouco a questão da Amiba em si, eu acho que a gente tem que ser aberto e abrangente no seguinte sentido. Você precisa olhar o supply chain do ponto de vista estratégia, do ponto de vista técnico, do ponto de vista Texas, do ponto de vista transporte, do ponto de vista lead time. E, ao mesmo tempo, você precisa ter uma permeabilidade em toda a indústria. Então, eu conheço pessoas que são ultraespecialistas na indústria farmacêutica. Ótimo! Eu conheço gente que é ultraespecialista na indústria de alimentos. Ótimo também! Mas eu acho que é muito importante a gente ter essa permeabilidade de levar soluções que a gente viu na farmacêutica para alimentícia, levar soluções que a gente viu na alimentícia para autopeças, levar soluções que a gente viu na autopeças, para eletrônicos e high-tech. Então, ter essa permeabilidade, tanto do ponto de vista segmento, quanto geográfico, também é bastante importante. Com certeza! Com certeza! E, junto com isso, eu gostaria justamente de te perguntar, para você, o que seria, o que significaria a consultoria para você neste setor? E como justamente você vê isso no futuro? O que acontecerá com a consultoria? É uma pergunta interessante. Eu vou até dividir em duas partes. Já me perguntaram em outras ocasiões, ah, o que vai ser depois da pandemia? Como é que vai ser o futuro? Deixa eu mostrar a minha bola de cristal aqui, mas ninguém tem uma resposta certa do que vai acontecer. A gente sabe que o mercado está mudando, a gente sabe que o perfil do e-commerce avançou 3, 4 anos em 6 meses, a gente sabe que o perfil, inclusive, de compra do cliente está mudando, muita coisa que ele só comprava offline e ele está passando a comprar online. Então, está tendo uma série de mudanças no mercado. Agora, como que eu vejo o mercado de empresas de consultoria dentro desse ambiente tão dinâmico? Bem assim, se a gente não for dinâmico o suficiente, a gente vai morrer. Então, por que uma empresa... Vamos começar por outro lado. Por que uma empresa procura uma consultoria? Ou porque ela quer estar up to date nos processos mais avançados, nas tecnologias mais avançadas, quer fazer uma atualização dos seus processos e ela não tem o conhecimento e precisa desse auxílio. Ou porque essa empresa, apesar de ter todo esse conhecimento dentro de casa, ela não tem em braço, como eu costumo dizer. Então, às vezes, você precisa desenvolver uma solução, você precisa fazer um projeto e tem dois técnicos trabalhando nisso e eles não vão ter tempo de fazer. Então, espera aí, deixa eu contratar um especialista nisso para me ajudar, para trazer braço, para trazer know-how, para conseguir desenvolver isso. Então, eu vejo que o mercado de consultoria, ele não vai acabar... Quer dizer, tem mercado para todo mundo, desde as pequenas até as grandes, justamente por conta disso. Por mais que o mercado se desenvolva à madureza, a gente sempre vai ter novos desafios de... Opa, tem um conceito novo que estão utilizando na Europa. Puxa vida! Eu nunca vi ninguém fazer isso aqui no Brasil. Como é que será que faz? Deixa eu conversar com o Marcos, que o Marcos tem contato lá na Alemanha. Deixa eu ver como é que está acontecendo lá, se a gente pode trazer isso para cá. para tecnologias, conceitos. E, por outro lado, eu tenho uma solução, eu quero implantar isso, mas eu não tenho braço. Marcos, pelo amor de Deus, eu preciso de um PMO, eu preciso de dois engenheiros para reforçar o meu time, para conseguir fazer isso on time, senão o meu CD não vai sair. Então, eu vejo que o mercado de consultoria, para as consultorias sérias, obviamente, eu vejo que o mercado de consultoria, ele tende a crescer e se tornar mais importante com o amadurecimento do mercado. E aí, é lógico que quem está só desenhando o layoutzinho vai chegar uma hora que vai acabar sendo engolido. Então, as empresas têm que se modernizar, têm que correr atrás, e é o que a gente tem feito. Por mais difícil que pareça, hoje a gente tem um concorrente forte que é a internet, hoje em 10 minutos qualquer um vira especialista em qualquer assunto. Mas, quando você fala, ok, eu sei desenhar um CD automatizado, tá bom, você já implantou algum? É, não. Então, espera um pouco, chama alguém que já tenha feito, pelo menos você aprende com as bobagens que esse cara já fez e não repete as mesmas bobagens. Então, é uma forma também de acelerar o desenvolvimento dos processos. Perfeito, Marcos. Marcos, e justamente também da mão com essa última pergunta, eu gostaria de fazer mais uma e te perguntar, né? Nesse momento que estamos passando, já concluindo, se Deus quiser, de pandemia, né? Se você tiver que recomendar, fazer uma recomendação para algum empresário, empreendedor, alguém que quer justamente se lançar e fazer novas atividades relacionadas, né? O que você recomendaria para esta pessoa? Tá, então, vamos lá. Quando a gente fala de uma empresa querendo se lançar no mercado, querendo crescer, querendo abraçar outros mercados que ela não tem atualmente, o que eu coloco como recomendação é estudar cases de sucesso que estão por aí. Então, às vezes, pode parecer bobagem, pode parecer clichê, mas se eu quero criar um portal para vender produtos na internet, a gente vê muita startup trabalhando em portais, modelos de como fazer isso, eu tenho que me espelhar em alguém que seja grande. Então, eu tenho que pegar uma Amazon, tenho que pegar um Mercado Livre, e falar, puxa vida, olha só que ideias que eles tiveram, agora eles estão tendo esse e esse tipo de serviço diferente, como é que eu faço isso? Vai estudar, vai ver que tipo de problemas eles tiveram, e se realmente cabe no seu bolso. Porque uma coisa que eu vejo bastante é o empresário chegar e falar, eu quero construir isso porque eu vi lá fora e eu quero aqui no Brasil. Espera um pouco, você sabe que lá fora o mercado é muito mais estável e que lá fora você não tem uma variação cambial que te impede de comprar equipamento importado? Então, nem sempre você fazer um benchmarking direto com o seu vizinho resolve o seu problema. Você tem que estudar para ver o que que daquela solução que o seu vizinho colocou é bom para você. Então, só dando um exemplo, há 20 anos atrás, o pessoal que na época era Unidox, distribuidora de medicamentos, quis colocar um sorter automático com uma linha automatizada, etc. Foi uma das primeiras no Brasil. O projeto não se pagava, mas a visão do diretor na época era isso aqui daqui a 10 anos vai ser pão com queijo para todo mundo. E realmente, hoje você vê quase todos os operadores logísticos com sistemas automáticos de separação, sorting, etc. Então, algumas vezes você olha para aquela sementinha e fala isso eu vou regar e está no terreno fértil, isso aqui vai crescer, vai desenvolver e vai servir como exemplo. Mas, de novo, não é qualquer solução que cabe no seu bolso e que resolve o seu problema. Você tem que estudar os benchmarks e ver o que daquilo funciona para você e como que você deveria implantar. Então, o que realmente eu recomendo para quem está assistindo, para quem está querendo saber, olha, eu estou com um problema aqui, eu quero crescer, eu estou vendo o meu concorrente crescer, como é que eu faço? Eu tentei fazer igual ele, não deu certo. Tá bom, será que as suas necessidades são iguais às do seu concorrente? Então, o que eu recomendo é, realmente, estudar a operação, estudar as restrições, as capacidades, as necessidades, justamente para trazer o que tem de bom a solução e não o que tem de ruim. Porque de ruim você já tem os seus próprios problemas, né? Então, é muito por aí. O que eu recomendo é, realmente, estudar, consultar quem tem conhecimento, quem já fez, quem sabe o que está fazendo e não ficar tímido. Eu acho que nós estamos num momento que eu já ouvi bastante gente falar ah, 2020 é um ano perdido. Se você conversar com muitos empresários que estão dando risada porque investiram, cresceram no mercado e abraçaram essa oportunidade, eles não vão pensar assim. Então, pense sempre positivo, invista, acredite no mercado, mas procure não repetir os erros dos outros, procure repetir os acertos. Excelente, Marcos. Que legal. Essa última frase também, procure conseguir os acertos, né? Isso, fico com isso também e com, como você falou, estudar, né? Estudar tudo, né? Marcos, eu gostaria de te agradecer novamente, né? Esse tempo com a Toda Logística e Comércio Exterior. Se você não quiser compartilhar mais alguma outra coisa, se não, sim. Eu queria agradecer, inclusive, pela oportunidade de estar conversando com vocês, porque eu sei que, especificamente nesse mercado editorial de logística, a gente tem algumas publicações brasileiras, mas se você comparar com o mercado argentino, se você comparar com o mercado alemão, o mercado chileno, não precisa nem ir muito longe, a Argentina, a Chile, a maturidade desses mercados, comparado ao mercado brasileiro, está em outro nível. Então, as publicações internacionais, elas têm um outro nível, não são só propagandísticas, elas têm um nível de conteúdo bastante forte. E isso eu vejo bastante na edição de vocês. Primeiro ponto, vocês começaram a editar em paralelo português e espanhol, na mesma revista. Eu acho isso fantástico. É uma visão de Latam, que são poucas empresas que têm. Então, eu queria agradecer a você também essa oportunidade de ajudar a promover esse nome da Teodologística e para ocupar esse nicho de mercado que a gente vê bastante, não digo retraído, mas que poderia ser melhor aqui no Brasil também. Muito obrigado, Marcos. Esse reconhecimento para nós é muito importante, também porque justamente a gente quer atender os pontes, fazer essa conexão, que às vezes, por uma questão idiomática ou de fronteiras, não conseguimos. Essa é parte do nosso trabalho e com o trabalho de vocês e reconhecer a vocês, é assim que construiremos um melhor mercado para todos. Esse é o nosso motivo, nossa meta diária. Marcos, mais uma vez, muito obrigado e será até a próxima, então. Até mais. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Este programa é patrocinado pelo Guia Logística, uma rede de especialistas ao seu dispor. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.